GALERA PELES Esse aqui é o Felipe com mais um vídeo de Capcury T-Frag E bom galera Vamos tocar aqui no MC Central Como vocês viram ai O ser ficou quase ressuscitando GALERA Pra que que não sabe galera O MC Central chegou a festar os minigames As que no ano passado Só que parece que agora Rontar colocando com tudo E parece que as notificadas Agora serão grandes Se eu lembrar o pessoal IP Que você ficou na descrição Pra quem quiser jogar O macaco Porque esse ficou foi onde Foi raiz de Kokumuka As origens Foi que o MC Central aqui E o antigo Minecraft games Depois que o Capcury Os minigames aqui no MC Central Festaram galera Principalmente o Capcury T-Frag Que é o minigame que eu corro Passar a gravar no março o Capcury T-Frag Só que aí Depois que eu comecei a usar o Minecraft O SAF O BATWALK Galera aí eu passei pro K-Riff Que o K-Riff existia aqui pro SAF Só que o K-Riff Acabou fechando E só ficar aberto no BATWALK Aí eu passei a gravar lá Vou passar Vou fazer assim galera Se o Skybox aqui for o carro Vou gravar um Skybox aqui Car Pô lá vai começar Pô lá vai começar Pô lá vai começar Pô lá vai pegar a bandeira deles Se vocês quiserem Se vocês quiserem fritos Eu nunca errei Porque eu não sei se o Sky Eu vou continuar Galera Vou pegar o vermelhinho aqui Vou pegar Pegue o Pumbum 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 Errou, 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 errou Gil é minha Errou, errou, errou Ah, me enfio aí, não posso, não posso Que vixe é rápido O cara subiu ali pra cima O cara subiu ali pra cima O cara subiu ali pra cima Ai não, ai não, ai não, sai fora Mas você quer pegar a bandeira dele Galera, se vocês querem muito like nesse vídeo O cara subiu ali pra cima O cara subiu ali pra cima Caiu O cara subiu ali pra cima 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 Tchau, tchau 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 Por que isso é creste de Skybox? É só mais uma com vermelho e ganhaca sem isso Mas eu acho que esse era lá e esse é um Mac também é rápido Se o Skybox for o carro, galera eu seguro que posso passar muita live pra vocês Que até se vocês coparem, podemos passar uma macrugada de Skybox Como agora vem as férias aí E 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 aí O vermelho ganhou Cá que não é necessário cair em sangue uma e uma hora as partigas, cá Salgado, esquece o mapinha, galera Rala, critico! É piada isso! Ou fiquei sozinho? Tchau! Tchau. Tchau. . Ai, vem começa assim me arrombei. . . . . . . Tchau, tchau. 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 Não falei, galera. Vou terminar esse vídeo por aqui. Se postaram, deixe seu like. Se não põe inscrito, me inscreva-se no canal. Falou.